Você que está nos acompanhando, assistiu um pouco um trecho da comédia Apocalipse em Caruaru, que é uma das atrações do final de semana aqui na nossa região. A peça vai acontecer no Teatro Municipal Antônio Roais e toda a apresentação é baseada em um texto de Aldomar Conrado e produzido pela Federação das Entidades Assistenciais de Santo André, a FEASA. E para falar um pouco mais sobre esse assunto interessantíssimo e sobre esse evento que eu tenho certeza que você não vai perder, está aqui ao vivo em nossa sala de entrevistas a atriz Alessandra Escatena. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Dássio. Que bom revê-lo. Puxa vida, fazia tempo, hein? Faz tempo, mas que bom estar aqui com você. E você cada vez mais cada vez, como dizia meu velho pai. Obrigada, são seus olhos. É verdade, tem gente que vai melhorando. Que bom, eu fico feliz. Parabéns, Ju. É, mas a pior é que é verdade. Alessandra, fala um pouco dessa peça aqui, bacana, né? Então, olha só que sensacional, né, Dás? Eu sou convidada especial, voluntária, né? Então eu tenho uma participação ali com mais de 19 pessoas, atores, atrizes, né? Que faz parte do elenco. O grupo com você forma-se em 20 pessoas. São 19 pessoas, quer dizer. Com você ou sem você? Comigo, 19 pessoas, né? Então, pessoas que se dedicam, né? Atores, atriz, que se dedicam ao voluntariado também da FEASA. Que já estão aí com esse projeto da FEASA há muitos anos também. Porque esse projeto teatral, ele já tem, acho que mais ou menos uns 20 anos. A FEASA já tem 48 anos, se eu não me engano. E esse ano eu tive essa alegria desse convite, né? E primeira vez num palco de teatro, né? Igual falar atriz, quer dizer, eu tenho mais... Não, aquela tua experiência, você tira de letra. Eu falo a parte profissional, artística, né? Mas em palco mesmo, é a primeira vez. Puxa, que legal. Agora, Skatena, por que foi escolhido o texto de Aldomar Conrado, especial para essa peça? Então, na realidade, as outras peças teatrais que envolveram a FEASA, sempre são diversificadas. E esse ano, eles escolheram essa peça, o nosso diretor, César Augustus. Então, chegaram a uma conclusão. E o interessante disso tudo, Odárcio, é que essa peça, ela já foi feita em 84, em 1984. É um revival. Para a FEASA, olha que sensacional. Que bacana. Muito bacana. A FEASA tem o objetivo, o escopo totalmente assistencial. Isso. Ela atende em torno de 60 entidades aqui da cidade de Santo André, né? Dando suporte aí, até mesmo reuniões para pais que vão adotar crianças. Então, ela dá todo um suporte para as entidades envolvidas aqui da cidade. O que eu acho ativa mais ainda, a espiritualidade do grupo, né? É um trabalho além do normal, né? Eu falo que é uma família, né? Você vê até mesmo o diretor César Augustus, ele envolve a família dele no projeto. Então, é mãe, pai, noiva, todos envolvidos dentro do projeto. Isso é muito bacana. Que legal. E todo lembrando ao pessoal aí de casa que todo valor arrecadado em bilheteria será revertido totalmente à FEASA. E, Scatena, e qual a relação da peça, do texto com o não menos famoso William Shakespeare? Olha, eu diria para você, D'Archuk, que... Você riu do não menos famoso. Olha, eu não sei te dizer, mas o que eu vou falar para você é que o pessoal vai se divertir nessa comédia. Olha, é sensacional. Eu faço uma ideia. Olha, é muito divertido. Eu sempre estou participando, conforme eu posso participar, dos ensaios, né? Que são assíduos, né? São praticamente todos os dias que os atores estão ali ensaiando na FEASA. E agora, nessa reta final, eu tive mais contato ainda, né? Com eles. E você assistindo a peça, eu não deixo de dar risada toda vez. Quer dizer, eu já sei o que vai acontecer, mas é que dar risada é impressionante. Vocês todos estão com sotaque nordestino ou é sem sotaque? É, tem sim. Tem. Tem. Já até falou um pouquinho. Tem um pouquinho sim. Seu moço, tem. Tem bastante. E é muito legal. Agora, o néctar da peça, o objetivo da peça, qual é a mensagem que fica? Olha, não existe uma mensagem, assim, um objetivo, né? A comédia, ela... Ela aborda... Em torno da cultura nordestina, principalmente pernambucana, que é em Caruaru. E são acontecimentos estranhos que acabam surgindo na cidade, né? E tem uma surpresa muito bacana também dentro da história, que no final o pessoal fala uau, né? É isso que, né? Não estava entendendo, mas agora eu vi tudo... A cidade vai ser assediada, então, por outros elementos... É. Surpresa. Exatamente. E com a gente está o chefe de cozinha, né? O Arthur Sauer, a Nayara de Deus, que ela é daqui da cidade de Santo André também e foi Big Brother, né? Está o Baena e está todo esse elenco maravilhoso que faz parte dessa família da FEASA. E eu tenho certeza que o público vai se divertir. E, Catena, como você se sente com essa experiência? Ah, eu estou muito... Eu me sinto abençoada. Que legal, né? Me sinto abençoada, assim, de... É uma doação muito mínima, eu acho, mas é tão bom. Eu, assim, eu agradeço a Deus por essas oportunidades que Deus nos dá na vida de, mesmo com o mínimo, ajudar o próximo. Claro. É uma forma de agradecimento, né? Por tudo que Deus nos dá, né? E, assim, eu sou muito encantada nesse terceiro setor, sabe? A questão de se doar, de ajudar o próximo. Por mais que seja pouco, mas você fazer a sua parte... Não existe essa medida para Deus. De coração, sabe? Sem pensar no... Assim, eu não estou lá no palco pensando, ai, né? As pessoas vão... Não, eu estou lá porque eu estou me doando. Eu quero o melhor para a FEASA. A FEASA eu conheço desde os anos 90, que eu já tinha feito um trabalhinho com eles, tal. Então, não de teatro, mas é tão gratificante, né, Darte? Quando você tem essa oportunidade. As pessoas te dão a oportunidade de estar presente. É uma chance mesmo. De um projeto como esse, né? Agora, você falou, está lá no palco. E quais os outros palcos que vocês vão estar, além desse tema? Ah, então. É legal você falar isso. Então, hoje é a estreia, né? Então, quatro, cinco e seis. É bom chegar cedo. É bom chegar, né? Cedo para adquirir o seu ingresso. Então, hoje, quinta, amanhã, sexta e sábado, às 20 horas, começa a peça. Ela já está convidando, está reforçando. Por favor, gente. E é bom chegar a que horas, eu escateiando? Ah, pelo menos uns 20 minutinhos antes, né? Acho que até mais, viu? É, 30 minutos, né? É, porque as filas vão... Então, e o teatro municipal, ele não é tão espaçoso, né? Ele não tem tantos números de cadeiras, né? Ele é aconchegante, mas não é... Super aconchegante. Eu não conheci, eu achei maravilhoso. Ele é lindo, né? Ele é aconchegante, ele é gostoso. Então, e no domingo, gente, dia sete, vai lá, volta e às sete horas da noite estaremos no teatro também, esperando por vocês. Agora, depois dessa experiência altamente positiva em todos os sentidos, de espiritualidade, de profissionalismo, você pretende continuar nessa nova vertente profissional? Da questão do terceiro setor, você fala? É, de como atriz mesmo. Atriz, então. Você tem alguma coisa engatilhada? É engraçado, né? Eu tenho um filho de 14, né? O Henrico de 14 anos e o Stéfano de 7 anos. E quando o Stéfano nasceu, eu decidi que eu deveria parar com tudo do meio artístico, né? Eu comecei aos 13 anos na televisão, né? Aos 11 anos eu comecei com comerciais, desfiles e tal, e aos 13 na TV. Então, assim, eu parei com tudo, né? Tudo, tudo, tudo do meio artístico. Estou voltando agora. Em doses homeopáticas. Exatamente, é o que eu falo. Em doses homeopáticas. Então, está sendo muito bacana, gratificante para mim. E vamos ver o que vai dar, né? Vai dar sucesso, como sempre. Obrigada por ter vindo, Alessandra. Eu que agradeço, Dárcio. Vê se aparece lá. Eu tenho certeza que vai ser um evento muito importante para a nossa região. Que bom, eu fico feliz. É um modo de a gente se divertir e ajudar o próximo. Com certeza. Uma boa noite para você. Obrigada, um beijo a todos.